Vamos passar para mais uma de matemática básica com o curso 2024 Qual alternativa apresenta um número menor, tem que ser menor que um terço Vai fazer assim pessoal, vamos comparar frações, um terço, vai pegar aqui, é dois quintos Dois quintos, em vez de efetuar a divisão, pode fazer assim, uma multiplicação cruzada Uma vez cinco dá cinco, põe aqui em cima, três vezes dois, seis, ele quer um menor que um terço Dois quintos, um cinco menor do que seis, então seis aqui ele é maior, não serve dois quintos Porque dois quintos ele é maior do que um terço, então A não é, B Um terço e três sétimos, uma vez sete, sete, três vezes três, nove, também é maior Isso aqui ó, se nove é maior do que sete, então três sétimos é maior do que um terço Não serve, aqui é o menor Um terço e dois nonos, será que é essa? Vamos ver, nove, nove, três vezes duas, seis, opa Como aqui ó, seis é menor do que nove, então dois nonos é menor do que um terço Então é a letra C pessoal, valeu